Pessoal, hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu os presidentes de partidos e líderes da base aliada no Congresso Nacional para a primeira reunião do Conselho Político de Coalizão. O encontro foi no Palácio do Planalto e teve como objetivo tratar as prioridades do governo para este ano. Estavam presentes representantes das seguintes legendas. PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB, PV, União Brasil, Solidariedade, Avante, Podemos, Patriota, Rede, Cidadania, PSD e MDB. Os líderes do governo no Senado, Jax Wagner e no Congresso, Randolfo Rodrigues, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, também participam da reunião. E olha só, gente, mais cedo, a nossa produtora, Marília Ribeiro, conversou com o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Ele nos contou um pouco dos bastidores dessa reunião de Lula com o Conselho Político de Coalizão. Vamos ouvir o que ele falou. Só para te informar, a reunião, primeiro, eram 16 partidos e 16 líderes partidários. Nós tratamos, em primeiro lugar, do afinamento, do aprofundamento da relação do governo, do presidente com o Congresso, o respeito que ele tem para o Congresso e colocar a discussão do governo para construir as parcerias necessárias. Segundo, tratamos um pouco dos temas prioritários do governo, reforma tributária, as MPs que estão tramitando. Portanto, o marco fiscal foi uma conversa nesse nível. E terceiro, cada líder presente, o presidente de partido, falou da conjuntura do país. Todo mundo falou, todo mundo muito preocupado com as altas taxas de juros, como fazer para discutir esse tema, que esse tema não pode ser um tabu, que não tem que ser discutido. Portanto, foi uma reunião muito forte. Eu acho que foi um golpe de placa que o presidente fez nessa reunião com os líderes, Câmara e Senado. Marcou um novo momento da relação do poder do governo com o Congresso Nacional.